E aí, ó aqui ó, tem que ficar acelerando ali. Tinha bolina de baixo. É acelerando aí ó, puxa pra frente, vou ver se ele quer puxar. Puxo pra frente, agora deu. E aí, ó. Agora. Botando aí de novo as atividades, estamos chegando no lixão, minha gente. Nós, nosso companheiro caixa d'água. Ai, cala esse cala. O lixão tá lotado não. Será que tem lixo, bicho? Qual é? Caramba. Olha aí, ó. Cara de gato aí, ó. Vou virar aqui a câmera pra vocês, vai mostrar como é que tá a situação aqui. Tá abocada, minha gente. Ué, será que não tem lixo? Tá lixão. Agora nós vamos botar aqui, ó, encher tudo isso. É isso que vocês tão vendo aqui, nós pisa, é lixo. Olha o caminhãozinho aí, ó. Caminhão, graças a Deus, tá tudo em ordem. Olha aí, meu filho lá. Pois é, bom. O lixão. As máquinas tão quebradas, aí por isso tá deixei, mas já tão ajeitando já. Como é que vai começar aí? Ela tá acelerando pra levantar aí. É. Tá boa? Tá vendo aí, ó. Aprendeu ou não aprendeu, o cachinho, ó. Não tem dor de cabeça, não, ali. Rapaz, tá ali embaixo do pau. Tá vendo aí, ó. Nunca tá acelerando a linha. É, cachê, é, é. Não pode nesse daí, não, rapaz. O quê? Tu ia bulir no de baixo, era? Se tu bulir nesse de baixo, vai abaixar o... É isso aí, pô. Não pode não bulir aí, não, cara. E aí, quando tá rotado, a luz tá aberta. É verdade. Pestido. É, acelerando aí, ó. Vou mandar o menino puxar pra frente. Vou ver se ele quer puxar. De vez em quando eu mando ele fazer um negócio só fechar ainda de riscavo. Vai, coca, puxa pra frente, puxa pra frente. Agora deu. Vai puxar pra frente, tá aí, ó. Vai aí, ó. Quem já tá botando no colo e ensinando também. Quem já tá ensinando aí, coquinha. Quem já sabe dirigir. É, pressão. Acho até derramou lá. Derramou! Olha a cobra, onde é que tá ali, ó. Deixa eu apertar ali. E aí, agora nós estamos indo-se embora. Eita, você tá assim, né, lá? Eita! Eita! Tá vendo aí? Pois é, meu povo. Vamos simbora agora pra calçada. Tá a base, cara. Olha aí, tá na base mesmo. Bora arrochar o carro agora. Valeu, meu povo. Chega lá nós, vamos amostrar no andamento. Fui! Vem, cachorro. Passamos aqui em laje. Deve pra baixo, contra o safado. Desce. Eita, porra. Deve pra baixo, contra o safado. Vai aí quem é o laje pra tu ver quem é o laje. Bora lá, cachorro, bora lá. Bora lá botar a moral nele, bora. Vai, quando desce pra baixo, vai. Bora, cachorro. Olha aí. Desce pra baixo, tu vem aqui a curva, hein. Sei não, hein? Vem cá, cachorro. 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 Desce pra baixo, vai. Entendeu? Você tem que ter a educação. Respeitar os outros. É. Você tem a educação. Respeitar. Você tem a educação. Respeitar. Respeitar pra ter respeitado. Viu? Agora você tem a onda. Agora eu falei a causa que você vai se faça. Bom, ele lá agora é. Ele lá é tão bravo. Ele lá é tão bravo. Eu quero ter conselho que eu não quero ter conselho que eu não quero ficar só o fim quando se comete a chapa. Viu? Eu quero ter conselho rápido. Eu não quero que você tá mexendo, não. Tá mexendo com o tom. É você, satanás. Ele hoje não te dá um remédio, não. Viu, pai? Ó, ele não... Basta ir embora. Basta ir embora. Basta ir embora, cara. Fique nervoso, não, cara. Fique nervoso no caralho. Fique nervoso no caralho. Fique nervoso no caralho. Fique nervoso. Você botou torando agora. Ele não sabe nem o que você tá mexendo. Tá mexendo com pedinho boinho aí. Seu ferbe do rato. Sou ferbe tipo. Satanás. Cadá de cima o o coto para acabar a galha. Eu fico nervoso. Mostra embora. Cachabra. Cadá de cima o coto para acabar a galha. Transcrição e Legendas Pedro Negri